Você viu a peça de teatro do Harry Potter? Infelizmente ainda não. Nunca veio pro Brasil, né? Nunca, nunca. Só tá em Nova York, né? Só, só. Tá em Nova York, tá na Alemanha, se eu não me engano. Se eu não me engano, também foi pra Austrália. Não é o nome? Harry Potter and the Cursed Child. Cursed Child. É canônico, né? Canônico. Mas você sabe que é... Tem livro disso? Tem o roteiro da peça. Tá. E você já leu tudo? Não é um livro romanceado. Mas você já leu tudo? Já, já. São os pessoas... É o que esse negócio? Cara, é a história... É a história que se passa depois do final de Harry Potter ali, focado nos filhos dele. Ah, focado nos filhos. Isso, é. Tá. Na realidade, em um filho mais específico, né? Que é o mais novo, que é aquele da plataforma aqui no filme. Ele fala, ah, e se eu for pra Sonserina, papapá, é focado nesse filho. E spoiler, ele vai pra Sonserina. Pô, você vai falar assim, eu acho bom você não ir não, tá? Eu acho melhor você não ir, hein? Não, cara, assim, se for, tudo bem. Mas aí você tem que procurar outra casa pra morar e tal, porque... No meu teto! Aqui em casa, irmão. Aqui é só Grifinória. É tipo você torcer pra um time e seu filho... Imagina, seu filho vascão. Exato, tá louco, tá maluco. Aí não dá, aí não tem como. Não, cara, e assim, isso é uma coisa que a gente vê que é... Isso aí, por isso que eu acho que tem uma coisa interessante aí, porque você brincar com a questão do filho do Harry ir pras trevas é muito legal, né? E pode ser algo que seja explorado em algum momento. Porque, por exemplo, os Weasleys, são 300 mil Weasleys, todos só Grifinória. Todos! Sabe qual é? Tem que ter um pra desviar, né? Mas tanto que o chapéu também vai falar, ah, mais um, Grifinória, vai! Ah, já sei, já sei, vai lá, vai lá, né? Não, eu gosto... Eu, cara, é que assim, Criança Amaldiçoada, porra, tem muitos pontos que você fala assim, meu irmão, não. Tá. Porque, tipo assim, foi estabelecida uma parada, assim, Viagem no Tempo, por exemplo. Pô, Viagem no Tempo de Harry Potter, ali em Prisioneiro de Asking, ela é muito bem estabelecida. Muito bem. Com paradoxos já conhecidos, ah, do paradoxo de bootstrap e tal. Aí você vai ver em Criança Amaldiçoada, isso tudo vai por água abaixo. Tem muita Viagem no Tempo, não é? Tem. Tipo assim, né? E não é com o Roda... É com o Viratempo. Mas com outro tipo de Viratempo, um Viratempo melhorado. E, cara, eu adoro Viagem no Tempo. Sinceramente, eu adoro Viagem no Tempo. E... Mas ali em Criança Amaldiçoada, eu achei uma... Você acha uma narrativa meio... Querer repetir uma parada que não tinha necessidade? Hum... Então, mas... Mas isso nem é... Isso pra mim é o de menos em Criança Amaldiçoada. Eu até consigo engolir a Viagem no Tempo deles. Sabe? Mesmo ele voltando muitos anos e tipo assim... É... Evitando morte de quem já morreu. Ah, isso é loucura. Isso não tem como. Tipo, não tem como. Viagem no Tempo também não tem como. A gente tá falando de um universo fictício. Mas tipo, tem uns... Não, não, não. Não sabemos. Não sabemos, não sabemos. Não descobrimos ainda. Não, é. A gente não pode ficar nessa de... Não, mas Viagem no Tempo é assim. Tem vários paradoxos. Enfim. Mas no universo de Harry Potter, o que tinha sido estabelecido era um. Sim, entendo. Sim. É disso que eu tô falando. Não estou cagando regra de ficções aqui. É... E aí chegou a ingressão outro lado diferente. Ah, mas aí tem a filha do Voldemort. Aí tipo, pô... A filha do Voldemort, mas é assim... Que é... Ela também não tinha nariz? Ela tinha, ela tinha. Ela tinha. É a filha do Voldemort. Quando que ele parou pra fazer filho, gente? Gente, então... Ele e a Bellatrix tiveram um caso. Era a Bellatrix? Você não é. Tá ligado? Então é a criança amaldiçoada nessa questão. E a outra criança amaldiçoada que é a filha do Voldemort e tal. O moleque aí fala... Porra, meu pai nasceu com todos os talentos aí inatos. Porque ele tem todos os talentos inatos, né? É... Eu não. Eu não. Eu sou um moleque normal. Então eu estou achando aí essa parada aí. Sim, exatamente. Cara, eu posso ter perdido essa parte do filme, mas por que o Voldemort não tem nariz? Na realidade, ele não tem nariz. Porque assim, quando ele perde o corpo lá em Pedra Filosofal... Em Pedra Filosofal, assim, no início do livro, né? É, antes, né? Tipo, antes, né? No início do livro ali, o Dumbledore tá falando... Ah, o que aconteceu? É verdade. Papapá. Que se passa em 1981. Ele... De tanto, assim... Mexer com Magia das Trevas, ele já tava meio baqueado, né? O corpo dele já tava meio sofrendo umas... É, os roucos, né? Devolveu as almas dele. Já tava meio sofrendo uns reflexos, mas ele ainda tinha nariz. Quando ele perde o corpo, a parte dele que tava viva se refugia numa floresta, mas só que assim, ele precisava se manter vivo. Não era só porque tava ali e tal, que não... Que era só isso, que era só viver e já era. Então ele possuía criaturas pra poder se alimentar. As criaturas não sobreviviam. Comumente, as criaturas que mais aguentavam a possessão dele eram as serpentes. Então, assim, ele possuía muitas serpentes. Elas morriam, mas elas duravam mais. E aí, quando ele vai retornar, parte do que ele usa pra retornar é o veneno da Nagini. Ele usa, inclusive, quando ele tem aquele corpinho rudimentar, sabe? Do rabicho tá cuidando e tal. Ele usa... Parte do que ele se alimenta é veneno da Nagini. É veneno da Nagini com sangue de unicórnio e tal. Então, por isso ele tem aquela aparência ofídica. Caramba, mas isso é explicado aonde? Cara, isso, assim, tá nos livros, nos livros tem ali, né, os detalhes e tal. E eles explicam, assim, não tá explicado. Ó, o Voldemort tem essa aparência por isso. Tá, eles contextualizam isso e você liga os pontos. Entendi, cara, que louco, legal.